A gente querer ajudar de verdade os nossos leads vai resultar numa experiência de compras prestada para eles que vai ser de muito maior qualidade. Ok? E isso, cara, o lead vai sentir mesmo ao longo de todo o processo que ele vai estar passando com vocês. Nos pequenos detalhes ali ele vai conseguir enxergar e sentir que você está querendo ajudar ele de verdade. E só essa conclusão já com certeza vai fazer que ele passe por uma experiência muito melhor ali naquela conversa e na construção daquele relacionamento com você mesmo. Ok?